Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mano, o vídeo aqui hoje tá pica, tá ligado? Mano, o seguinte é, hoje, quinta-feira, aí eu desfoquei do meu canal, mano, deve tá muito vento, né, mas calma aí Eu desfoquei do meu canal, aí, onde eu tava vendo, fui ver os últimos coisas do meu vídeo, né Aí eu vi que, um cara tinha falado que era meu fã, um outro também achou meu vídeo muito top Aí eu vim, decidi gravar pra vocês, mano, me inscrito tá gravando na hora dessa, já é oito e pouco da noite Mas o tempo tá muito corrido, eu tô trabalhando, também peguei um tempo aí, dá foda pra caraca E aí, eu li, já pintei o para-chope no carro pra vocês verem, tá ligado, tá ligado, tá ligado É não, tô brincando, família, porque ele caiu, eu vim, eu vim, ele deve tá muito vento, né, mas quando eu vim do Messone Aí caiu, eu vou dar uma lixada aqui, vou tacar ali em uma mão de tinta, tá ligado? Olha, o vídeo vai ser esse, acho que vai ser muito curto, mas vai só pra mim, botar o canal, se é que vocês me entendem, tá ligado? Então é isso, família, foi só pra avisar, vou tá gravar vídeo pra vocês, carro tá aqui, ó E eu vou contar a história do que aconteceu com ele, o gasto de dinheiro que eu não tinha, onde foi o dinheiro que tem no fundo, ó Aí eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu E me deixou mais um pouco triste, né, porque a família deve estar muito de jeito, tô brincando Então é isso, rapaziada, foi só pra avisar que eu vou voltar, tá ligado, daquele jeito E até o próximo vídeo, mano, ó Vamos juntar aí, valeu, falou Não é isso